Serviço de saúde de qualidade e com preço justo, que é o mais importante, né? Eu quero falar da empresa que chegou pra revolucionar o atendimento e saúde na Paraíba. Minha gente, ó, a Via Global Saúde é uma empresa de atendimento médico pré-hospitalar, com consultas ilimitadas em diversas áreas de saúde. Chegou a hora de você ser assistido ou assistida com qualidade, tranquilidade, pagando pouco, né? Você pode contratar um dos serviços da Via Global Saúde. Lá você não tem carência. Esse negócio de carência é chato, né? Às vezes você passa um mês, dois meses, três meses pra poder ser atendido. Ô, negócio ruim. Isso aí, ó. Lá você não tem carência. É contratar e começar a marcar suas consultas na hora. Você também não vai pagar mais caro por ter uma idade mais elevada, não, viu? Porque lá eles não fazem distinção de idade. E caso você já esteja com alguma doença pré-estabelecida, a Via Global Saúde, através de seus parceiros, lhe atenderá do mesmo jeito. Isso é uma bênção, né? Para de sofrer nas UPAs da vida, contrate agora mesmo os serviços de saúde da Via Global Saúde e tenha acesso a uma grande rede de saúde credenciada para melhor cuidar da sua vida. Eu adoro falar disso porque é uma grande oportunidade de você cuidar bem da sua saúde. Vou te dar o telefone. Você liga aí agora. Você ficou com alguma dúvida? Liga 3024-7754, Via Global Saúde, seu atendimento médico pré-hospitalar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não vai se arrepender, viu? Rafa! Pois é!